A CIDADE NO BRASIL Qual o café que você tem o sabor do brato? Meu Deus! Vem até Canidéia na praia, não é isso? O curso é, o final está aí e passou. Tira! O que vai acontecer? Ele é chimão, hein? Quer dizer que o senhor é chimão. Você sabe o que é chimá? Confirmei, confirmei, mas não sei nada. Lohana, como foi que vocês ouviram falar de Canidéia? Como foi essa ideia de vir para Canidéia, para o nosso município? Jorei só! Já vai para o make off! Já vai para o make off! A cara dela foi boa! Mais um bom! Estamos agora com Crisiane, ela que é secretária de gabinete lá de... Esqueci! É o ensaio, gente! Eu esqueci completamente! Pronto, já eu vou caminhando! Vai! Estamos agora com ela, a Crisline! Ó, Crisline! Cris! Cadê os bastidores? O file a nossa, né? Já está tudo aqui! Olha só, eu encontrei uma Maria bonita, retada! Vou falar um pouquinho com ela! Jô! Calma, Jô! 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 A gente tá chachado no스co! Só chachado no seca! É técnico! Sem seu parceiro para deixar o Chachado e ele foge! Eu vou dançar o Chachado e ele foge! Você queria fazer pare, mas você me deixou muito mal por causa do millions de reais! Eu corri, porque ela é estrela, né? Eu deixei ela... Se acertar a mão pra lá pra ela das duas! Não, tem uma mão que tá boa! Já vi ela dançando, ó. Eu vou pegar ela agora! Então vou dar uma palhinha pra vocês O público vai à loucura Vamos lá, vamos aproveitar esse Rio São Francisco Maravilhoso, né Uns 15 dias de cachaça aqui Obrigado mesmo Posso começar? Posso começar? Posso começar? Pode dizer que ele tem um quengo bom, né? De fato, eu tenho um quengo bom, sim, sim Sou uma pessoa ajuizada Sim, tem um quengo bom Mas você já comeu cabeludo de manhã? Cabeludo? Faz muito tempo que eu não como cabeludo Mas, geralmente, se eu come pela manhã, de fato É um pão delicioso Com coco por cima Na minha terra, eu sou campo-britense Lá é cabeludo Você já tocou na boga de alguém? Na verdade, já Assim como também já tocaram na minha, claro Na verdade, já Assim como também já tocaram na minha, claro Eu que sou de Campo do Brito Boga é bolha na pele Quando você se queima Aí nasceu uma bolinha Ali os mais velhos chamam de boga O que é isso? 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 Sabe quem é chimar? Chimar, e quando a gente está comendo uma comida bem gostosa. Ela já sabe. Chame ele para o leito. Vão para os leitos comigo. Isso mesmo, você já brincou de chimbra? Chimbra. Já, porém eu não conhecia como chimbra. Eu não conhecia porque eu passei a conhecer conversando com você, Jefferson Matheus, que é lá de Canidé de São Francisco, e também com outras pessoas do município de Canidé, e eu aprendi que lá vocês falam chimbra. No Agreste, de onde eu sou, região tabaiana, nós falamos Marraia, Marraia ou Marraite. Já brinquei muito na infância de Bolinha de Gude, ou regionalmente, Chimbra, para vocês de Canidé, e para mim, que sou do Agreste, bola de Marraia ou Marraite. Muito bem. WebTV Velho Chico. Um novo jeito de se comunicar.